em Uarama, o corpo dele foi encontrado por populares que passavam pelo local. A reportagem está na tela do Cidade Alerta. O corpo de Matheus Dias Alves, de 21 anos, foi encontrado por populares em um terreno baldio próximo ao Parque Colina Verde, no Parque Industrial, em Uarama. Foi uma mulher que encontrou o corpo. Ela faz o mesmo trajeto todas as manhãs para ir trabalhar passando pelo terreno baldio. Só que desta vez foi diferente. Encontrou pelo caminho algo que chamou a atenção. Assim que se aproximou, já encontrou a vítima sem vida. Equipes da Polícia Militar, Civil e peritos do Instituto Médico Legal foram até o local. Os peritos identificaram várias perfurações no corpo da vítima causadas por faca. Os golpes foram no pescoço, no peito e em uma das mãos. O que indica que Matheus teria tentado se defender do assassino. Foi acionado a equipe médica para poder confirmar essa situação. O médico do SAMU confirmou que o indivíduo realmente estava em óbito. Tinha algumas aparentes perfurações por arma branca. Foi feito acionamento da Polícia Civil e Polícia Científica para comparecerem até o local. Que estão tomando as providências para fazer a perícia, a identificação da vítima e saber as investigações com relação ao que aconteceu. Com a vítima, os policiais encontraram objetos que podem indicar a primeira linha de investigação. Com esse indivíduo foi encontrado uma identidade, que possivelmente seja a identidade dele, que a perícia ainda vai confirmar. E também foi encontrado uma certa quantidade de drogas. E dá um indicativo de que ele possivelmente estaria realizando o tráfico de drogas. Porém também ia ser confirmado durante as investigações. O caso agora ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que através da Delegacia de Homicídios vai investigar o crime. Olha, é impressionante como nós vamos precisar ficar de olho e ter reforço na nossa segurança pública, nos municípios da nossa região. Não quero antecipar aqui, mas olha, eu vejo que os números desse ano vão ser assustadores em relação a crimes em cidades onde os números eram considerados baixos. Escreve o que eu estou falando.